A quarta-feira vai ser de tempo seco na maior parte do Rio Grande do Sul. A possibilidade de chuva fraca persiste apenas na região nordeste e as temperaturas seguem amenas pelo estado. Variação de nuvens na Grande Porto Alegre. A mínima é de 14 graus na capital. Ainda pode chover no litoral norte pela manhã. Os termômetros marcam 22 graus em torres. Em Ijuí, no noroeste gaúcho, o céu parcialmente nublado. Faz 23 graus à tarde. E o dia vai ser ensolarado na campanha e também na fronteira oeste. A máxima é de 21 graus em Bagé e de 24 graus em Alegrete.